Fala galera, beleza? Aqui é o Ademir do canal A23Tutoriais. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho aqui do unboxing do óleo pro motor, né? Do 5W30, que é pro meu Ford K2018 hatch. Então aqui, comprei pelo Mercado Livre, né? Comprei pela MV Peças Lubrificantes. Chegou pra mim em dois dias, uns 4 litros de óleo, né? Então aqui é um óleo da Motorcraft, né? Original da Ford. Como podem ver, lacrado. Não tem muito segredo, né? Aqui tá lacradinho, tal. Adesivinho. Aqui é a parte lateral. Dá pra ver o nível dele aqui, ó. Então, é isso. O vídeo de hoje é esse, né? Uma coisa também que vem no óleo é esse adesivinho, né? Que é das revisões. Que é pra marcar a última troca de óleo, pra poder ter um controle, né? Então é isso. O vídeo de hoje é esse. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Tamo junto. Valeu! Tchau.